A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OLUIA GLORIA ков Action GLyz GLcks Angola Peting L rallies Vem, Senhor, visita tua dinha. E plantaste nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita tua dinha. E compraste com teu precioso sangue. Vem, visita-me. Oh, vem, purifica-me. Solta o meu coração e dá-me o teu santo perdão. E faz-me repousar em ti, Senhor. Quero ser, Senhor, meu servo amado. Desconfio em teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito. E é dado a dor daquele que te crê. Vem, visita-me. Ó, vem, purifica-me. Solta o meu coração e dá-me o teu santo perdão. E faz-me repousar em ti, Senhor. E faz-me repousar em ti, Senhor. Amém. 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 Once, 말을, Ao te amo. Acho que nós vamos aproximar dessas modernidades, quando temos o sorpetão. Queridos, nós temos aqui um abraço e a saudação das nossas igrejas, ali na Espanha e também da Igreja de Paris, para nós uma alegria, muito grande estar aqui com os nossos amados, o lugar que nós vivemos aqui por mais de cinco anos. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos iniciar o primeiro livro do Novo Testamento, depois vamos voltar no primeiro livro do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, Mateus capítulo 24, vamos ler dos versículos 34 ao 38, amém, podemos ler, crianças, vamos ler a palavra, amém, vamos ler então a palavra para o Senhor, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar, porém, naquele dia, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na árvore, vamos voltar lá, Gênesis capítulo 1, capítulo 7, perdão, versículo 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1, Diz assim, depois, disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim, nesta geração, nesta geração, glória a Deus, amém, vamos orar, Senhor Deus, nós clamamos por uma bênção, ao meditarmos na tua palavra, dá-nos, Senhor, a bênção, de entrarmos no teu projeto, de entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nesta manhã, através da revelação da tua palavra, nós clamamos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Seus queridos, a palavra, que nós vemos, primeiro, fala do momento, que nós estamos vivendo, o momento que Jesus ali, no sermão, na montanha, que o Senhor reuniu, seus discípulos, o Senhor dava uma palavra a eles, mostrando, o que seria, o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento, e a palavra nos fala que, os discípulos, eles, pediram um sinal, ao Senhor, o Senhor falou que nenhum sinal, será dado, seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, onde o profeta, foi enviado por Deus, para levar uma mensagem, que o povo, chegasse ao arrependimento, dos pecados, da sua vã maneira de viver, então, toda a palavra, é o Senhor, preparando um povo, para aquele grande dia, o texto que nós vemos, Jesus fala, que, o arrebatamento da igreja, seria como nos dias, de Noé, casavam, se davam em casamento, e tudo era, tudo é normal, tudo certo, tudo, correndo, de acordo, com o, com o, como está, escrito a palavra, as coisas acontecendo, as pessoas trabalhando, as pessoas se casando, se dando em casamento, muitos, dispersos, cuidando de juntas de bois, é, aquelas coisas lá, que, nós já conhecemos da palavra, e estamos vendo também, muitas preocupações, o homem tem nesses dias, tudo, normal, mas, o Senhor, falou para os seus discípulos, que eles deveriam se preparar, ou estar preparados, para aquele dia, e a palavra diz assim, que, e não passará, essa geração, sem que tudo isso aconteça, em verdade, em verdade, vos digo, que não passará, essa geração, sem que todas, essas coisas aconteçam, agora, o Senhor falou, nos sinais, nos céus e na terra, o Senhor falou, das guerras, e rumores de guerra, o Senhor falou, de tormentas, grandes tormentas, o Senhor falou, temblor de terra, terremotas, é terremotas, com a hispana, socorreu aqui, nós vivemos aqui um tempo, e aqui, isso aqui é um lugar, que não se aprende inglês, não aprende espanhol, e esquece português, mas lá, nós estamos no porcunhol, continuamos no porcunhol, não é, Sonja? Glória a Deus, então tudo está aí, estamos vendo, os acontecimentos, os sinais cumpridos, as gerações se corrompendo, as famílias, em moldes, que não glorificam o nome do Senhor, crianças sendo criadas, pela internet, pelos ditames, do governo deste mundo, mas Deus, separou um povo, e este povo, está vivendo, como nos dias de Noé, mas não fora da arca, dentro, do projeto de Deus, dentro de uma arca, que foi preparada, por Deus, aí nós voltamos lá, no livro de, de Gênesis, onde nós vemos a palavra, de que, pode voltar ali, o livro de Gênesis, Gênesis, e depois disse o Senhor, a Noé, entra tu, e toda tua casa, na arca, porque, te hei visto justo, diante de mim, nesta geração, então, a geração, que nós estamos vivendo, é a mesma geração, dos tempos de Noé, as pessoas, ocupadas, com muitas coisas, mas, um povo, ouviu, a voz do Senhor, um povo, tem escutado, que o Espírito Santo, diz as igrejas, um povo, está se preparado, para, aquele, grande dia, onde virá, um juízo, sobre a terra, depois, disse, o Senhor a Noé, em várias partes, da palavra, o Senhor fala, depois, depois disso, depois, disse, o Senhor a Noé, antes, de entrar na arca, o Senhor, falou com Noé, conforme, aquilo que estava no projeto, o Senhor falou, para Noé, a madeira, que iria, que iria construir, a arca, o Senhor falou, com Noé, as medidas, o Senhor falou, com Noé, a altura, o Senhor falou, com Noé, da janela, as medidas, da janela, o Senhor falou, com Noé, da porta, todas as coisas, nas medidas, tudo dentro, do projeto, mas, o Senhor falou, com Noé, de uma quinta medida, a medida, do amor, de Deus, que não tem fim, a porta, Deus, não estabeleceu, para Noé, qual seria, a medida da porta, a porta, ela nos fala, do amor, do Senhor, a porta, é Jesus, não há medida, todos, quantos, o receberam, Deus, o poder, de serem filhos, de Deus, todos, que quiserem, entrar na arca, que quisessem, mas, poderiam entrar, na arca, mas, eles, o povo, daquele momento, ali, é o mesmo povo, de hoje, há, um povo, construindo a arca, como, naqueles dias, haviam zombadores, pessoas, criticando, e, não foi, Noé, não pegou a arca, com todos, a tecnologia, que existe hoje, sobretudo, aqui, aqui, se fosse construir uma arca, talvez, o homem, nem colocasse a mão, tudo seria, através da, robótica, naquele tempo, nada, foi feito, sem, a mão, do Senhor, sobre todas as coisas, Deus, orientando, todas as coisas, como, Noé, construiu uma arca, no meio do nada, no meio, de um lugar, que jamais, havia possibilidade, de chuva, e, todas as pessoas, passando, e vendo, aquele monumento, sendo construído, a zombaria, que foi, quantas, críticas, Noé, recebeu, mas, a palavra, que, Noé, tinha, três filhos, três, noras, ele, e a esposa, eram, oito, pessoas, é, a medida, da graça, do Senhor, tudo, conforme, a graça, de Deus, nada, foi feito, sem a orientação, do Espírito, de Deus, falando, com Noé, e, quem, fortalecia, aquele, servo, e a sua família, era o próprio Senhor, e, não faltou nada, não faltou nenhum recurso, que, eles estavam fazendo, a obra de Deus, meus irmãos, nós cremos, que, Noé, ele tinha, outros afazeres, ele tinha, sua família, para sustentar, ele tinha, muitas responsabilidades, mas, ele, não deixou, em nenhum momento, de fazer a obra, fazia, as suas coisas, mas, a obra, estava em primeiro lugar, e, havia, uma orientação, do Senhor, Deus, estava, profundamente, triste, com o homem, ao ponto, da palavra, dizer, que, só se arrependeu, olha, que coisa, incrível, Deus, construiu, fez, todas as coisas, e, Deus, viu, que, era bom, tudo, que, ele fez, toda, criação, tudo, perfeito, tudo, maravilhoso, Deus, quando, fez o homem, ele, viu, que, era, muito, bom, então, se, se, nós, formos, pensar, aqui, numa, confeitaria, o homem, foi a cereja do bolo, a joia da criação, e, o Senhor, se, alegrou, com a criação, perfeição, fez, tudo, perfeito, né, se, o pastor, Amadeus, tivesse aqui, ia dar uma aula, da estrutura humana, né, coisa maravilhosa, é, a estrutura humana, a mente, o cérebro, coração, nervos, veias, tudo, tudo, tão, sincronizado, tão, maravilhoso, não é, e, uma obra, prima, mas, lá, aqui, nesse momento, no capítulo 6, que o Senhor, se arrependeu, de ter feito homem, tamanha, era, a corrupção, do gênero humano, Deus, se entristeceu, terrivelmente, com o homem, foi aí, que ele chamou, Noé, deu as diretrizes, e falou, só, eu vou, mandar um dilúvio, sobre a terra, vai construir a arca, irmãos, o juízo, que está sobre, a humanidade, é o mesmo, mas, a misericórdia, que está sobre, a igreja fiel, é a mesma, o Senhor, se preocupou, com a família, de Noé, como o Senhor, tem se preocupado, com a nossa família, nós somos preciosos, para o Senhor, você é precioso, preciosa, para o Senhor, vale mais, uma alma salva, de todo mundo perdido, vale mais, para o Senhor, vale mais, para o Senhor, uma família salva, de todo este mundo perdido, Deus, Deus, está preocupado, com aqueles, que está atento, a sua palavra, aqueles, que estão construindo, uma arca, aqueles, que querem, um escape, onde os irmãos, poderiam estar aqui, agora, quantas pessoas, estão por aí, nos seus deleites, mas, há um povo, buscando o Senhor, e nós, não sabemos, se será hoje, será amanhã, quando será, a volta do Filho do Homem, sabemos que os sinais, estão cumpridos, não há mais tempo, para sair da arca, deixar a família, construindo ali, não, eu vou dar uma volta, no mundo, mas, eu vou voltar, não sabemos, o dia de amanhã, ali estava a família unida, trabalhando, servindo, tudo conforme, a orientação do Senhor, como hoje, tudo conforme, a orientação do Senhor, a igreja não faz nada, sem buscar o Senhor, nós consultamos ao Senhor, tudo que nós vamos fazer, e o Senhor, sempre nos honra, o Senhor honra, uma família, que anda conforme, os seus ditanos, conforme, a sua orientação, e Davi, falou isso, eu nunca vi, fui, fui, jovem, fui como, o Bira, hoje estou como Rogério, mas, eu, nunca vi um justo, desamparado, nem a sua descendência, mendigar o povo, nunca vi um justo, que justo é esse, pode passar o próximo, a palavra, fala em Romanos, capítulo 3, capítulo 10, não há um justo, sequer, nenhum sequer, não há um justo, nenhum sequer, porque todos os pecados, destituídos, estão da glória de Deus, mas a palavra, fala que o Senhor, viu Noé, como um homem justo, aleluia, o Senhor nos vê, como homens, justos, não por nós, pelos nossos merecimentos, que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas o Senhor, olhou para Noé, o Senhor, o Senhor olhou para nós, Ele olha para nós, neste momento, e nos vê, como aquele que foi justificado, pelo sangue do Cordeiro, Deus olha para nós, e não nos vê mais, como aqueles zombadores, mas Ele nos olha, e nos vê, como aquele que foi justificado, que Ele chamou, que aceitou o chamado, que agora está vivendo uma vida, construindo a arca, essa é a forma, que o Senhor nos vê, não como pecadores, mas como aqueles, que aceitaram o sacrifício, do seu filho, aqueles que foram justificados, pelo sangue do Cordeiro, o Senhor olhou para Noé, e viu Noé, um homem justo, o Senhor olha para a igreja, e vê, como um povo justo, um povo justificado, um povo que aceitou, o sacrifício do seu filho, e que o amor dele, está sobre este povo, é assim que o Senhor produzir, próximo, a arca, o projeto, do homem, está o mundo, está tudo certo, é isso mesmo, estão vivendo, lá trabalhando, todo mundo trabalhando, quer dizer, todos estão, alguns, estava lá na França, com os irmãos, conversando ali, a carga tributária na França, é pesada, mas também eles têm, muitos, direitos também, né, mas, uma massa, sustentada pelo governo, e uma pequena massa, atrapalhada para sustentar, aqui tudo, Brasil também é assim, e todo lugar está tudo, né, uma massa trabalhando, uma grande massa, vivendo do, o trabalho do outro, está tudo certo, não tem nada, de criticar isso, está tudo bem, gostaria de ser, beneficiado com isso também, mas, tudo bem, o dia vai chegar, em que não vai haver mais trabalho, não vamos precisar mais nada disso, não vamos precisar pagar plano de saúde caro, vamos estar lá com o cordeiro de Deus, onde não haverá mais tristeza, nem dor, onde não teremos mais, de correr atrás do tempo, estaremos na eternidade, com o Senhor, o mundo está aí, com o seu projeto, mas há um projeto, de Deus, para a família, a família, que está dentro deste projeto, ela pode dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor, o Senhor, não faltou, e não faltará, muitos, podem dizer, o Senhor, é o meu pastor, a igreja fiel, vive, o Senhor, como o seu pastor, muitos dizem, a igreja fiel, vive, esse homem, o Senhor, é o nosso pastor, nada faltou, e nada faltará, até aquele grande dia, vamos ouvir do Senhor, entra, ser o bom e fiel, entra, para o reino, que está preparado, desde o início, antes de você, ser formado, o seu nome, já estava escrito, em livros, aqueles que forem fiéis, vão ouvir, essa palavra do Senhor, triste será, para aqueles que, o Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome, evangelizei, e o Senhor falasse, olha, a parte de mim, não te conheço, mas, para o fiel, a igreja fiel, aquele que viveu, na arca, aquele que se escondeu, na arca, na hora do perigo, quando veio as águas, quando veio a tribulação, quando vieram as lutas, se esconderam na arca, este vai ouvir a voz do Senhor, entra, para o gozo eterno, ouvado seja o nome do Senhor, Há um lugar, para a família, de Deus, há um lugar, para a família, de servos, é a arca, de Deus, Deus construiu, um projeto, Deus pegou, na eternidade, esse projeto, e aquele, que se esconde, na arca, ele pode ter certeza, na hora, da grande tribulação, na hora, da grande luta, nós temos, no escarro, às vezes, até estamos cansados, não vou, para o culto hoje, estou muito cansado, às vezes, nós nos esquecemos, estava até falando, com um companheiro, quinta-feira, passou um dia difícil, muito trabalho, uma correria, de estar, com dor de cabeça, descanso, teve o culto, esqueceu, porque estava com dor de cabeça, esqueceu o cansaço, porque, o corpo, é o nosso lugar, de descanso, um lugar, que o Senhor, separou para nós, para tratar de nós, para tratar, das nossas feridas, tratar do nosso cansaço, das dores, se nós olharmos, para as lutas, falar, fala, aquele que ora, para o tempo, nunca semeia, a hoje, eu não vou semear, porque não vai chover, não, hoje eu vou semear, porque vai chover, hoje eu não vou semear, porque o sol, vai estar muito quente, não, hoje eu vou semear, porque eu vou aproveitar o sol, se olha para o tempo, nunca trabalha, se olha para as lutas, nunca vai servir o Senhor, eu tinha um irmão, que ele aceitou o Senhor, no último momento, mas durante toda a vida dele, ele falava, não, quando eu estiver, pronto, eu vou servir a Deus, muitas vezes, foi na igreja, recebeu uma bênção, a gente conversava, não, ainda não, não estou pronto, mas quem nos apronta, é o Senhor, até que um dia, o Senhor falou com ele, no leito da enfermidade, ele aceitou o Senhor, e partiu, que privilégio, temos nós, de saber, que um familiar nosso, ainda que no leito, da enfermidade, aceitou o Senhor, mas nós estamos aqui, não é, precisamos definir, todos os dias, pelo Senhor, saber que a nossa família, os nossos filhos, esposa, esposa, estamos guardados, pelo Senhor, pronto, para ouvir o chamado, vem, pronto, nós, falamos ali, no versículo anterior, todos os pecados, restituídos, estão da glória de Deus, porque Deus, o Senhor Jesus, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos, quantos receberam, Deus do poder, de serem feitos, filhos de Deus, aos que creram, no seu nome, aqueles que creram, no que, o Senhor falou, construíram a arca, entraram na arca, foram livres, do juízo, aos que creem, no seu nome, se crer, terá salvo, se não crer, já está condenado, não é o Senhor que condena, é o próprio homem que se condena, a família, que serve ao Senhor, e crer no Senhor, é uma família vitoriosa, aleluia, glória, 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 Gênes capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus, de Noé, e de todo animal, de toda reis, com que ele estava na arca, com ele estava na arca, e Deus fez passar, um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, meus queridos, quando, eles entraram na arca, Deus falou para Noé, entra, você, sua família, entra todos para a arca, o Senhor fechou a porta por fora, a porta que Deus abre, homem não fecha, mas a porta que Deus fecha, homem não abre, muitos chegaram depois, começaram a ver as águas subindo, certamente, bateram ali na porta, mas não tinha mais como abrir, porque ela foi selada por Deus, por fora, o projeto de Deus, é arrebatar a igreja, e vai chegar o momento, que muitos, vão correr, e não tem mais solução, hoje, é um dia de decisão, Deus tem falado conosco, de muitas formas, nesses últimos dias, o livro de Neemias, que nós estudamos, o Senhor falou, de um povo apartado, uns dos outros, no momento, de reunir o povo, fechar as brechas, para ver o milagre acontecer, eles viram, quando uniram, uma igreja em comunhão, ela vê o milagre, de Deus, na vida da igreja, a igreja em comunhão, ela vê, a operação de Deus, os inimigos, eram muitos, mas, as famílias unidas, servindo a Deus, as brechas foram tapadas, muros reconstruídos, portas reconstruídas, e o inimigo, não tinha mais, como entrar, nós fechamos, as brechas, unimos a família, oramos, buscamos ao Senhor, o Senhor, nos protege, ele fecha, a porta por fora, o inimigo, não tem como entrar, se nós unimos, as nossas famílias, nós temos, um culto, especial, que as vezes, muitos não valorizam, a sexta-feira, momento de, juntar a família, e orar ao Senhor, sejam eles, crentes ou não, nós podemos, convidar a família, e orarmos a Deus, agradecer, pela semana de vitórias, pela boa mão do Senhor, que nos sustentou, durante esses dias, pela providência do Senhor, o nosso testemunho, fala mais alto, que a nossa palavra, e todos, vamos ver que, que benção isso, as vezes, passou lutas, passou dificuldades, mas está glorificando, o nome do Senhor, e vão querer conhecer, esse Deus, que você serve, e você vai poder dizer, como Josué, Josué reuniu, o povo, a sexta-feira, nós reunimos a família, reuniu o povo, e deu uma palavra, lembrou a eles, como foi a vida, lá no deserto, como foi a caminhada, como foram as vitórias, as providências do Senhor, falou assim, olha, vocês, fiquem à vontade aí, continuam servindo, quem vocês quiserem, mas olha, eu e a minha família, serviremos para o Senhor, e o Senhor honra, porque o Senhor honra, a palavra, dita em nome do Senhor, do Senhor, honra, a igreja do Senhor, é uma igreja, vitoriosa, porque nós andamos, conforme, as orientações, do Senhor, o culto da família, é uma orientação, do Senhor, o Senhor, nunca permitiu, que fosse mudado, o culto de sexta-feira, é às vezes, tem lugares, que os irmãos, querem mudar, nós não podemos, estar na quinta, para não estar na sexta, o Senhor, nunca permitiu isso, e a sexta-feira, foi, separada, pelo Senhor, para a família, e há uma grande, operação de Deus, nisso, há um mistério, nisso, nós estávamos, essa semana, eu e Rogério, com, o pastor Rogério, um casal de amigos, de Brasília, eles não são, da nossa igreja, mas são certos, e ela, tinha acabado, de ligar para o filho, para os filhos, os filhos, estavam lá, na casa da mãe, só que é bom para isso, para viajar, só que sobe, para o filho, então, ela, 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 ligou para as crianças, vocês já leram a Bíblia hoje, vocês já oraram, ela não permite, que eles saiam de casa, sem orar, ensina a criança, no caminho, que deve andar, quando crescer, não se desviará a ter, a criança, a criança, estava com uma mulher, com uma irmã, grávida, lá em Paris, e a gente estava lá, fazendo uma visita, e, todo mundo conversando, e tal, o marido dela, sentou do lado, né, começou a conversar, e a barriguinha, a barriga dela, começou a mexer assim, e ela falou, pastor, toda vez que, ele começa a conversar, perto de mim, o bebezinho, começa, ficar agitadinho, eles entendem, ainda no ventre, nós somos escolhidos, pelo Senhor, no ventre, nós ouvimos, a voz do Senhor, você fala, do Senhor, uma irmã grávida, se você vai falando, para o Senhor, o seu filho, ainda no ventre, ele está ouvindo, ele está entendendo, melhor que você, porque ele vem lá, nunca perca, a oportunidade, a oportunidade, de falar, do Senhor, para os seus filhos, quando eles crescerem, ele não vai se desviar, daquilo que ele aprendeu, e a palavra fala assim, lembrou-se, Deus de Noé, meus irmãos, eles estavam, as águas, já, parou a chuva, para lá, para que Deus fechou, a janela do céu, e toda a tormenta, passou, passou muitos dias, creio que 150 dias, mais 40, 190 dias, a água, a arca, parou, em cima do monte, arará, arará, o monte arará, significa, monte do Senhor, ou monte, consagrado, o monte, que nós, paramos, é o monte, do Senhor, as águas, quando, parou tudo, as águas, secaram, a arca, não ficou lá, no meio do barro, no meio daquela, podridão lá, não ficou no cima do monte, toda, todo o dilúvio, passou, as vezes, nós estamos passando, por um momento, de provas, grandes, um momento de lutas, e você, pode pensar assim, será que Deus, se esqueceu de Cristo, Noé, durante todo aquele tempo, todos aqueles dias, do dilúvio, o tempo, os 40 dias de chuva, tormentas, mais de 190 dias, durante todo aquele período, 150 mais de 40 do dilúvio, não é? Todos aqueles 190 dias, a palavra não fala, que Deus falou com Noé, as vezes nós pensamos, durante o nosso período, de dilúvio, será que Deus, esqueceu de mim? Mas, lá dentro da arca, Deus, quando falou para Noé, pega o suprimento, comida, bebida, tudo leva para dentro da arca, ele não falou, quanto tempo seria, que ele ia ficar de dentro, será que Noé, arrumou a provisão, e levou para dentro da arca, para todo aquele monte, de animais, e para a sua família, será que levou, por quanto tempo? quando nós andamos, segundo a palavra de Deus, ele nos suple, de todas as coisas, não faltou nada, dentro da arca, não faltou nenhum recurso, como tinha celular, não faltou nada, no momento da nossa prova, nada nos falta, o Senhor, suple toda a necessidade, da igreja, a família, dentro da arca, ela é guardada, ela é preservada, e é suprida, pelo Deus eterno, aquele que tem poder, sobre todas as coisas, nos suprirá, em todas as áreas, da nossa vida, nós confiamos, na palavra do Senhor, tudo que Noé fez, foi segundo a palavra, a palavra de Deus, Deus falou, Ele cumpriu, obedeceu, e tudo foi bem, nos nossos momentos, de aflição, estamos dentro da palavra, escondido na arca, nada nos faltará, e Noé, passou todo aquele tempo ali, Noé abriu a janela da arca, eles devem ter olhado para o lado, e agora, o que eu vou fazer, aqui não tem o Walmart, não tem nada aqui, mas era um novo começo, era uma nova forma de vida, graças a Deus, quando nós saímos da prova, da luta, era uma nova forma de vida, vamos andar, aprendemos a andar agora, somente na palavra do Senhor, nós aprendemos a, a valorizar, a orientação do Senhor, imagina como foi, Noé, Senhor, bendito seja o teu nome, porque aquele povo não creu, mas nós cremos, fomos preservados, porque cremos, eles foram preservados, porque creram na palavra, e o Senhor está nos preservando, porque nós cremos, a fé, é o nosso firme fundamento, a fé, foi o firme fundamento de Noé, a fé, é o firme fundamento, da igreja fiel, nós cremos, e vamos ter uma certeza, e temos uma certeza, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de nós, Deus se esquece, não, mas Deus olhou para Noé, esse é o momento, de eu falar com Noé, passamos por um momento, obedecemos, aí começamos a ouvir a voz do Senhor novamente, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor não se esquece, todas as promessas de Deus, feitas na sua vida, Ele é fiel, a palavra lá em Número, diz para o Senhor, Ele não é homem para que vire, nem filho do homem, para que se arrependa, o que Ele falou, te cumprirá, quantas promessas você tem na sua vida, Deus vai salvar o seu esposo, Deus vai salvar o seu filho, já se passaram mais de cem anos, o Senhor falou isso, o trabalho de Noé, creio que foi mais de cem anos, é, trabalho árduo, mas em nenhum momento Ele desanimou, não desanime, o Senhor tem uma bênção para a sua vida, cada um dos irmãos aqui, certamente, tem promessa do Senhor, guardada no seu coração, persevera, não desista, Deus é, Deus é, sempre foi, é e sempre será, o que Ele falou, te cumprirá, as águas vão baixar, você vai ouvir, um vento, sobre a terra, aqui é estar as águas, uma voz mansa e delicada, falando ao seu coração, filho meu, filha minha, descansa, eu sou o Deus, Deus lembrou-se de Noé, Deus se lembra de você, todos os dias, com aquela palavra lá, Jesus, lá na, pé das bodas, Maria chegou, olha, acabou o vinho, Jesus falou assim, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o momento, no momento certo, o Senhor vai agir, no momento certo, a alegria vai voltar, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai ver o Senhor, eu transformar a água em vinho, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, meus queridos, nós vamos cantar um louvorzinho, e vamos entregar a nossa consagração, amém, o Senhor mostrava, o Senhor mostrava durante a aula, este local, ele ia se enchendo de água, à medida que a aula era trazida, e a água, ela ia subindo, e ela tinha um propósito, essa água, ela desfazia uma série de divisões, que haviam no meio das famílias, e era interessante, que haviam materiais diferentes, haviam barreiras, que elas haviam sido construídas de metal, outras barreiras que eram de madeira, outras barreiras que elas eram de barro, mas eu via que esta água, ela ia subindo, e ela ia retirando tudo, ia saindo, todas essas coisas eram levadas, quando chegava ao final, eu via que não havia, nenhum tipo de barreira mais, todas as barreiras, elas haviam sido levadas, e as nossas casas, elas estavam limpas, estavam livres de todo o mar, meus queridos, só suspender o louvor, uma coisa para os irmãos, as águas, gastaram meu tempo agora, as águas, para o mundo, foi um juízo, o dilúvio, para o infiel, foi um juízo, mas para os fiéis, para a família, ela foi levada, a água foi usada, para conduzir a arca, até o cume do morro, tem muitas coisas, para o mundo é um juízo, mas para os servos, para o fiel, uma benção, às vezes nós vemos algumas coisas, passando, nós ficamos quietinhos, depois nós vemos o resultado, e glorificando o nome do Senhor, nós gostaríamos de, convidar a igreja, ficar de pé, do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, amém, vamos, convosco estejais atento porque ainda muito mais eu tenho reservado para as vossas vidas eu tenho recebido a vossa consagração e estarei abençoando os lares que aqui estão representados estou abençoando a minha obra em todas as partes e vos digo meu servo que as vossas orações estão diante do vosso Deus eu sou o Senhor que vos tenho conduzido nesta caminhada tenho vos livrado de muitas naufragens eu tenho preservado as famílias tenho preservado as vossas vidas porque eu cuido daqueles que são os meus amados descansai meus servos porque eu tenho abençoado a vós neste lugar e muito mais os abençoarei e aqueles que estão longe vos digo também servos amados tenho visitado os vossos corações tenho já vos abençoado nesta manhã estejais também atento porque muito ainda falarei convosco aleluia aleluia graças a Deus meu Deus recebe a nossa gratidão em nome de Jesus amém pode sentar amados as dez horas estaremos retornando as crianças vão para as salas às dez horas e os demais estarão aqui às dez horas em ponto né não é obrigado tomar café da manhã a parte a parte Legenda Adriana Zanotto